O Independiente del Valle do Equador confirma sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores se empatar com o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira. Mesmo com a derrota, a equipe tem boas chances de passar de fase, já que para ser eliminado, o Júnior de Barranquilla ainda teria de vencer o Flamengo no Maracanã e tirar uma diferença de seis gols de saldo. O técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, que negocia com o Palmeiras, terá problemas para montar o time, já que metade do elenco está infectada com o coronavírus e deve repetir a formação com reservas e atletas da base que usou na última rodada do campeonato equatoriano. Ainda há expectativa de que seja seu último jogo no comando do Del Valle, caso se acerte com o Alviverde. O acordo, contudo, esfriou depois de Ramírez ter topado trabalhar no Verdão apenas a partir de fevereiro, o que foge das intenções do Palmeiras, que quer o treinador agora. Apesar de enxergar o clube paulista como uma grande oportunidade, o técnico não se sente confortável em deixar o time equatoriano no meio da temporada.